Olá pessoal, hoje vamos analisar o cenário para o mercado de soja nesta nova temporada 2024-2025. Já iniciamos com o plantio nos Estados Unidos e a partir de agora, 28% da produção global prevista para a próxima temporada vai estar sob risco do fenômeno de laninha. Laninha, então, com chances de se iniciar entre junho a setembro, com seu auge lá no final do ano, entre outubro e dezembro. Depois da temporada americana, o risco da laninha desce para a América do Sul e aí na região que é a região de risco de uma laninha, Argentina, Paraguai, Uruguai, Sul do Brasil até Mato Grosso do Sul, 22% da produção global vai estar sob risco da laninha. Quando a gente olha a área nos Estados Unidos, se confirma a expectativa que tínhamos antes da temporada de uma redução na área plantada com milho e um aumento na área plantada com soja. Estados Unidos estão vindo de duas safras com margens negativas no milho e margens levemente positivas na soja. Dentro do esperado, eles aumentam a área plantada com soja na nova temporada que já está se iniciando lá nos Estados Unidos. Com essa área plantada, o potencial de produção nos Estados Unidos, dentro de uma produtividade média esperada de 3,5 toneladas por hectare e numa situação climática normal, podem colher 122,5 milhões de toneladas, o que seria uma colheita recorde de soja nos Estados Unidos em 2024 e 2025, e bem acima da temporada passada que sofreu com problemas climáticos também. Olhando para o Brasil, esse ano quebra de safra, safra estimada em 146,9 milhões de toneladas pela nossa consultoria e com panorama de manutenção da área plantada para a safra que vem, o cenário é de uma colheita que poderá superar 160 milhões de toneladas. Nesse momento, uma estimativa bastante conservadora de uma safra de 161 milhões de toneladas. Reparem no gráfico que há um histórico de boas safras de soja quando o Brasil tem ocorrências de fenômeno laninha. O último recorde de soja em termos de safra no Brasil foi, na temporada passada, 154,6 milhões de toneladas no ano de laninha. E estamos entrando em um outro ano de laninha com riscos do país de ao sul, mas sempre histórico de boas safras nas demais regiões do país. O que acontece em Chicago nesses últimos 25 anos? Nós tivemos três picos no preço da soja, o de 2008, a crise dos derivativos globais. Em 2012, 2013, uma laninha que gerou uma quebra recorde nos Estados Unidos. E em 2021, 2022, a pandemia de Covid-19, né? Mas depois desses eventos de pico de preço, nós tivemos períodos de acomodação de preço em patamares mais baixos, sempre convergindo em direção à média histórica. E estamos aí há mais de um ano com os preços da soja declinando na Bolsa de Chicago. Já estão abaixo da linha de 12 dólares por bucho. E nós vamos analisar o que pode acontecer se correrem bem as coisas em termos de clima com os Estados Unidos e depois também com o Brasil. E ambos colherem aí safras recordes de soja em 2024, 2025. Notem, né? No gráfico, agora entrando nesse mês de maio, com a soja aí em cotações ao redor de 11 dólares e 80 centros por bucho no primeiro contrato de vencimento maio na Bolsa de Chicago. Quando a gente olha o que aconteceu no último ciclo de altos estoques, que foi exatamente 2018, 2019, naquele ano havia 33% de relação entre estoques de soja e demanda global. Ou seja, havia no final daquele ano uma reserva aí em torno de 4 meses de consumo de soja no mercado internacional. E os preços na linha vermelha, vejam que eles sofrem uma pressão negativa e se aproximam de uma cotação, na época, de 9 dólares por bucho. O mesmo movimento que nós estamos observando agora. Então a gente fez uma simulação para 2024, 2025, projetando aí uma safra razoável no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, uma safra recorde no Brasil, uma safra cheia, próxima de um recorde nos Estados Unidos, geraria então uma relação estoques-consumo da ordem de novamente 33%. E os preços aí convergeriam para uma tendência baixista, se aproximando de 11 dólares por bucho e podendo testar patamares abaixo dos 11 dólares por bucho. O que temos pela frente então? Cotações futuras abrem esse mês de maio agora em patamares estáveis, no curto e no médio prazo. Cotações que flutuam entre 11 dólares e 50 até 11 dólares e 80 cento por bucho. Acima da média histórica de 10 anos, que é uma média aí na faixa de 11 dólares e 30. Mas o viés de longo prazo, ele continua sendo um viés baixista, de cotações que lá na frente podem se aproximar de 11 dólares por bucho, se não houver problema com as grandes safras globais do próximo ano, a safra americana e a safra brasileira. Porém, vamos lembrar que estamos aí prestes a iniciar um laninha e o laninha tende a colocar, embutir um prêmio de risco climático nas cotações futuras da soja. Lembrando que o que faz um preço futuro subir não é a quebra de safra em si, mas o risco de quebra. Então, uma ameaça à lavoura americana que começa a ser plantada agora, em algum momento, se sofrer problemas com seca, vai ser precificada e vai gerar bons momentos aí de altas de preço na Bolsa de Chicago, que vai ser também se refletir aqui no Brasil e pode gerar bons momentos para fixação tanto da safra futura quanto da safra presente. Além disso, no curto prazo, nós temos outros fatores pela frente também. A questão dos prêmios nos portos brasileiros. Os prêmios estão reagindo rapidamente, já estão positivos e estão entrando num campo positivo até o final do ano. Vocês vejam aí prêmios agora, já em maio, 10 centos positivos sobre a cotação futura em Chicago e depois subindo para 20, 30, 40, 40 centos positivos. E à medida que o tempo passa e se reflete uma safra menor no mercado brasileiro esse ano, esses prêmios podem subir ainda mais e garantir uma alta do preço da soja daqui, como já começou em abril, agora em maio também, até o final desse ano, ou pelo menos até o início da colheita nos Estados Unidos. E também fica o alerta aí, vejam, para 2025 já temos prêmios negativos no primeiro semestre do ano aqui no Brasil. Esses prêmios já estão sendo negociados entre exportadores, trades, cooperativas, indústrias e já são negativos, o que mostra que nós vamos ter de novo aquele efeito baixista sobre o preço no mercado brasileiro no período de colheita do próximo ano. Então, vamos lá, vamos resumir a situação que temos pela frente. Um viés de alta aqui no Brasil até o final do ano, a soja tendendo a subir. Temos nesse momento um dólar no nível mais alto, temos prêmios em alta nos portos que podem ficar mais altos ainda e também temos cotações futuras relativamente firmes no curto e no médio prazo. No longo prazo, um viés baixista. Chicago vai responder com baixa se a safra for grande no Brasil ou nos Estados Unidos. O Brasil vai responder com prêmios baixos nos portos se a safra for boa aqui no nosso país e isso vai levar ao processo de baixa de preço na colheita. Então, alta no curto e médio prazo, viés de baixa mais para o longo prazo. E vamos observar como seria o reflexo disso nos preços aqui. Pegamos o exemplo da região médio norte de Mato Grosso, representada ali pelas áreas de Sorriso, Sinop, etc. Uma soja tendendo a subir até o final do ano, chegando agora em maio pelo menos nos R$110, podendo chegar no mínimo a R$115 até o final do ano. Essas altas podem ser maiores, devem ser maiores, até porque os prêmios estão se movimentando, estão ficando cada vez mais positivos e o dólar também pode se movimentar. Isso sem contar numa eventual alta por mercado de clima em Chicago, que também pode acontecer. Já lá adiante, no primeiro semestre do ano que vem, então o processo de baixa decorrente dos prêmios negativos no Brasil e de cotações futuras tendendo a baixa em caso de sucesso na safra brasileira e na safra norte-americana do ano que vem. Por fim, lembrar que o break-even para a próxima temporada está de novo elevado. O produtor vai precisar, nessa região do médio norte de Mato Grosso, 55 sacas de soja para cobrir o custo operacional efetivo, ou seja, para pagar todas as suas despesas e ainda não remunera depreciações e amortizações, mas sobra no caixa o resultado da colheita. Se a colheita atingisse 65 sacas por hectare, sobraria 10 sacas por hectare. Se colher 70 sacas, sobraria 15 sacas. O fato aqui é que esse break-even elevado vai exigir bastante esforço no planejamento de campo, boas tecnologias, principalmente tentar fazer boas compras de insumos. A relação de troca, nesse momento, está favorável. Não há necessidade, não há porquê de fazer demora ou prorrogar essa decisão de comprar insumos. A relação de troca, nesse momento, está mais favorável do que esteve nos últimos anos. e também olhar muito a questão da performance dos insumos. Só adquirir insumos que realmente se reflitam, resultem em boas produtividades. Senão, vai ficar mais difícil ainda achar boas margens de lucro na próxima temporada. Vamos entrar numa temporada com um visual e um cenário de que pode-se ter margem positiva de lucro na soja desde que tenha boa produtividade e se faça uma boa estratégia de comercialização. vender a soja agora no spot nos próximos meses e começar a fixar a safra futura para evitar ter que fazer vendas justamente no primeiro semestre quando os preços vão sofrer uma pressão de baixa caso a safra seja grande aqui no Brasil. Nosso muito obrigado a todos e até a próxima análise de mercado de grãos commodities aqui na Hora H do Agro.